Música Se o teu sonho é ir para os Estados Unidos e ver de perto uma cidade que combina as melhores experiências da cultura americana, te trago para Dallas, no Texas. Vamos então pegar carona no City Pass Dallas, com passaporte urbano criado especialmente para quem quer explorar as atrações que fazem daqui uma cidade muito vibrante e por um preço bem especial. Por uma pechincha a gente pode escolher quatro das melhores atrações de Dallas e sem pegar fila na entrada. Nossa primeira parada com o passe é o Perot Museum of Nature and Science. Nenhum museu será o mesmo depois daqui, onde quase tudo é interativo. Apostar corrida com o Tiranossauro Rex, entrar num simulador de terremoto ou sentir um tornado são algumas das experiências que você pode ter. Prepare-se! Nossa segunda parada é o Geodeck na Reunion Tower, que tem uma vista 360 graus de Dallas a quase 150 metros de altura. Seja durante o dia ou a noite, poder ver a cidade daqui de cima é um cenário inesquecível. A terceira opção fica entre o zoológico de Dallas e o The Sixth Floor Museum no Dealey Plaza. Aqui a gente conhece toda a história do presidente John F. Kennedy, desde sua presidência ao seu assassinato histórico. Foi deste prédio, em 1963, que foi disparado o tiro que marcou para sempre a memória da população americana. Fazendo uma pausa nas atrações do City Pass, eu sigo para um passeio no bondinho histórico da Avenida McKinney, que é de graça e passa por vários pontos lindos da cidade, incluindo o Clyde Warren Park, um excelente espaço urbano favorito pelos moradores para a recriação. E os melhores lugares para compras são o North Park Center, um shopping lindo que reúne mais de 230 lojas, e a Galeria Dallas, que além de também ter as melhores marcas, tem uma pista de patinação. E Dallas tem um programa de compras que nos devolve parte dos impostos do que gastamos, então fiquem espertos. E nem preciso falar que aqui é a cidade natal de vários times profissionais, incluindo o Dallas Mavericks, o time de basquete campeão da NBA. Para quem é fã do esporte, estar aqui é um sonho. E no final, nem conseguir ir nas outras duas atrações que o City Pass oferece. Desculpa perfeita para voltar para cá. Viu como o Dallas tem de tudo? Venha para cá preparado para conhecer e fazer de tudo um pouco. E sem precisar gastar muito, você vai se surpreender!